Hein? 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 Bua 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 Amo tá, amo tá Amo tá, amo tá Gostou, gostou mame Gostou, gostou mame Olha, olha, olha Kiko l Park Não, 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 não. O que é que quer? O que quer? Muit reais, estamos bem. O que é que é que quer quer? Olha... Olha... Aale. 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 Tintini. Tintini aaki. Aá há. Aá há. Tintini aaki. Amo, 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 amo.